A família Ramutu com geração Fonsira inclui Fetossangumane, Hadia Filafale e Malissan, Haukaiho nebelocalize a aldeia Naulale, Suku Watulari, posto administrativo vemaça em município Bocão. Lianai e Malissan, Haukaiho, Jujê Viana Freitas, Ateteng relaciano a condição Malissan, Haukaiho, Atona e a família Sira e a iniciativa Taosanamutu com diálogo reabilitação, tamba Malissan, refere quase, tinansanulo, rastalima, ona. Lianai e Malissan, Haukaiho, Atona e a família Sira. Haukaiho, Atona e Malissan, Haukaiho, Atona e Malissan, Haukaiho, Atona e Malissan. O que é isso? O que é isso? Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 Enquanto o Malisane, o Tornal deve ser tornado a belação, durante o ano de 11 de novembro. Obrigado.